Meu nome é Alisson Félix, eu sou idealizador do Félix Quarteto, um projeto que nasceu com o intuito de ser uma banda para um projeto de violão solo e depois acabou evoluindo para outras coisas graças aos integrantes que fazem esse projeto acontecer junto comigo, que são o Bruno Vasconcelos, que toca na bateria, o Ednar Pinho no baixo e o Christian Rocha. A gente tinha uma primeira ideia de tocar música instrumental com essa voltada para ser a música brasileira, um pouco misturado com jazz, que geralmente são gêneros que nós gostamos de tocar uns com os outros. Nós fomos criando um estilo próprio de conversar entre a gente, uma comunicação nova com esses instrumentos para se gerar um show que hoje a gente chama de bem melhor. O Revelarte para mim, aliás não só para mim, mas para nós todos do Félix Quarteto, é um projeto muito importante. Ele ainda dá a oportunidade de você sentir na pele como é realmente você estar gravando um palco, como é toda a experiência de fazer acontecer um projeto durante uma gravação. Música 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 Música